Música Pó, 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 pô, pó, pó, pô, pô, pó. Terça e segunda-feira eu fiquei invoeindo do 1955'd. Não frequento mais a gafieira que a noite de semana que não facebook vai pagar. Terça e segunda-feira eu fiquei invoeindo do 23ºC. Não pra mim tem mais a gafinha, vai ficar noitinho, então é pra nós dois coisar É um beijo com o tacar, tudo e a beijo do gata-ná Nós vai comer, se tudo te interesse, nós vamos casar Se tá com um beijo nele, tenho até a impressão Que todo restaurante do grande bife de carinho Pó, 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 pó É um beijo com o gavieira, que eu fiquei gosta do juvenal Não pra mim tem mais a gavieira, que a noite inteira nós dois coisar É um beijo com o gavieira, que eu fiquei gosta do juvenal Não pra mim tem mais a gavieira, que a noite inteira nós dois coisar Meu amigo, toca tudo e é beijo do brana-ná Mas que acontece tudo, que não interessa, nós dois casar Se tá com um beijo nele, tenho até a impressão Que todo restaurante do grande bife de carinho Pó, 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 pó Pó, pó, pó Pó, pó, pó Pó, pó, pó Pó, pó Pó, pó, pó Pó, pó Vai, Bárbara, Bárbara Pó, pó Pó, pó Pó, pó Pó, pó Não sei mais o que eu fiquei gosta do juvenal Não fui muito mais, olha filho, fiquei a noite inteira, porque nós dois foi, vai Na segunda-feira que eu fiquei noiva do jantar Não fui muito mais, filho, fui noite inteira, porque nós dois foi, vai Eu pego uma catuca e a peixão do praga na rua Mas vai ver que tem isso tudo que me interessa, meus dois casais Se tá com o peixão dele, tenho até a impressão E tô no restaurante, eu fico que é a minha pão Obrigado